E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um efeito realista para o seu GTA San Andreas O efeito de novos sons ambiente, que eu adicionei aqui direto na pasta do Mod Loader E está aqui, Distant Car Sound, versão 1.0, feito pelo Chetan Catri E é um som de quanto você estiver andando Você escutará esses novos áudios de veículos andando em alta velocidade Mesmo se você estiver dentro de algum estabelecimento, você também vai ouvir, tá? Para dar a impressão que lá fora na rua está passando os veículos em alta velocidade, moto, carro e por aí vai E vai ficar assim o tempo todo, bem legal, tá? Esse daqui eu vou deixar o link de download direto lá no meu blog Porque eu tenho uma página no blog, onde só vai ter Aí, outro veículo passando Onde só vai ter efeitos realistas Então você clica aí na descrição, na página do blog E desce, rola a página do blog até lá embaixo no final, tá? Você vai ver outros efeitos também, caso você não tenha visto ainda Só clicar lá no videozinho do YouTube para ver o ícone lá Ou no ícone de download para fazer o download Espere os 5 segundos da página e já era Só para ajudar mesmo Para quem estiver procurando novos efeitos realistas Poderá estar utilizando este Que está bem legal Eu acho que fica mais legal ainda quando está de noite, né? Que a noite parece que dá um eco O áudio, né? Dá uma referência bem legal Tem bastante áudio aqui Tem uns, acho que, sete tipos diferentes de áudio Ei, come on, man Não puxas me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso aí galera Esses são os novos efeitos aí A primeira versão tá bem basiquinho Mas já tá bem legal aí pra dar um efeito realista no seu GTA aí Coincidentemente o efeito do som do trem bateu certinho aí com o trem passando Mas é do pacote de áudio aí de novo efeitos e som do efeitos aí Beleza então galera Então Fui!